Salve galera, tranquilidade, aqui quem fala é o Inê e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Bom mano, no vídeo de hoje, ataque on Titan, sem poucas, sem mistério, já tamo daquele jeitão já e hoje eu quero fazer um negócio novo. Hoje eu quero comprar umas novas espadas pra eu testar, pra eu ver se com elas eu consigo dar upgrade pra elas ficarem melhores ainda, tá ligado? Porque eu tô usando umas espadas, elas são muito boas, só que tem uma outra que eu vi aí que parece que ela é muito legal também, eu quero muito usar ela. Mas na real, eu quero gastar meu dinheiro do jogo de alguma coisa, porque eu tenho dinheiro pra caramba, eu não faço nada. Então, eu acho que eu vou gastar nesse negócio, como eu não posso fazer upgrade em bosta nenhuma, vamos gastar o dinheiro fazendo espada. Mano, se liga, ó, a minha espada atual, ela é uma, acho que é uma second generation, tá ligado? É, essa aqui, ela dá 2,56 de sharpness, ela dá muito dano, é, ela é muito irada, tá ligado? Tem essa aqui também, dá 315, e ela é bem boa também, só que a durabilidade dela é menos, mas eu vi essa aqui, ó, a Furry Blade. É, eu vi várias espadas, mano, primeiro eu vi essa merda, parece relógio, olha isso, cara, é um relógio. Aí eu vi essa aqui, que eu falei, quê? É um negócio de mago, tá? Aí eu vi esse bastão, muito louco, mas, sei lá, eu não teria um bastão. É, e eu vi essa aqui, ó, a Furry Blade. Mano, o Wink, pra fazer ela, é o seguinte, ela custa 3K, mas pra fazer ela gasta R$16,00, R$400, mas eu quero muito fazer ela, mano. Então, tipo, eu vou comprar ela, e vou tentar dar um upgrade nela, e vou ver até onde eu consigo fazer ela chegar. Hum, que fita! Caraca, ó, eu tinha assisti tan armor, velho. Caraca, ela é, deixa eu ver, a minha second generation tem 3,26 de sharpness, e, deixa eu ver, a que eu tô usando atual tem 3,26. Já a Furry Blade, ela tem 280, e 300 de durabilidade, a durabilidade dela é, nossa, a durabilidade dela é muito alta. É 300, velho. Eu vou, eu vou equipar ela, eu vou equipar ela, mesmo que ela tenha menos dano, ela tem uma durabilidade mais forte, tá ligado? É, ela ganha muita coisa, mano. Vamos ver, vai, não custa nada. Ó meus cavalos, hehehe, minhas éguas. E aí, vamos lá então, próxima missão? Vambora! Cara, eu não lembro o que vai ter no episódio de hoje, cara, eu queria muito lembrar, mano. É a expedição, isso eu tô ligado. Army, Jean... É, é sobre a expedição, mano, isso eu sei. Só que eu não tenho a menor noção do que vai ter nessa expedição, velho. Cara, eu espero que não dê muita merda, mano. Porque eu tô com uma espada nova, velho, isso deu muita merda, eu tô muito ferrado. Tomara que seja só matar titã, velho, eu tô com uma espada muito nova. Ela nem é a tua última, hã? Caraca. Ó o Oru, metendo maloquei. Ah! Que ele morde a língua, hehehe. Eu lembro disso. Ah, então é de boa, é de boa, essa expedição é de boa. Eu lembro disso. Essa expedição é muito boa. Ah, não, peraí, ele mordeu a língua na passada, não foi? Essa expedição não é de boa, então, eu acho. Eu não me lembro, mano. Putz grilo, eu não me lembro, velho. Bom, eu tô com o Capitão Irving, nada pode dar de errado. Bom, cadê eu? Mandou a real. Cadê eu? Ah, tá, beleza. Eu fiquei com o Armin. Ah, eu, Armin, Jean e Rainer? É, 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 é eu, Armin, Jean e... Ah, não. Que bosta é essa, cara? É cada um por si, mano. Não, não é não. Quem é o líder do meu esquadrão? Será uma pessoa nada a ver. Quê? Te deu fé, minha. Pouco de esgrila, vai dar merda pra caramba, velho. Ah, vai, vamos correr logo, vai, mano. Eu tenho que cansar as áreas, né, então, velho. Vamos cansar as áreas. Meio. É, então já vamos começar, já. Vamos lá, galera, vem. Pronto. Caraca, eu errei? Ah, legal. A merda do líder do esquadrão já foi pego pro Titã, legal. Pronto. Mano, por que dessa vez eu não tenho ninguém pra me ajudar, velho? Beleza, vem cá, vem. Toma. Oxi, tá louco, Oxi, tá aqui. O que é isso que eu tô fazendo, mano? Já era. Isso é maluco, velho. Tava sentado, mano. Dane-se. Tá de boa, por enquanto. Eu não preciso de construir nada. Ou ele vai construir. Ele vai construir bosta mesmo, né? Bom, então eu vou fazer aqui só por fazer mesmo uma mineração. Pronto, velho. Fazer uma base pra mineração aqui, porque isso é bom, tá ligado? Pelo menos assim eu ganho minério, eu ganho alguma merda. Caraca. Ah! Ah! Então a gente vai ter que ir erguendo bases, pô. Legal. Vem cá, vem. Nunca, não. Toma. Quê? Ah, é essa merda? Respeita o arco, mas que o senhor bosta. Toma. Toma. Caraca. Tapo. Caraca, vai. Respeita o homem. Respeita o homem. Respeita o cara. Respeita o cara que eu perdi esse aí com o Levi, demorou? Valeu, mano. Tamo junto. Tem mais um? Não vai, brota. Caraca, já cheguei com muito ver um titã já daquele jeito. Caraca, que irado, velho. Hã? Tchau. Gritando pra mim, titãzinho. Ah, meu Deus. Tu não viu o estrago? Eu fiz quase até agora, velho. Caraca, que louco, mano. Eu quero aprender mais a fazer desses bagulhos. Oh, essa espada aqui realmente não é muito boa. Vem cá, vem. Ah, já cortou. Porra, era pra mim cortar. Tá, porra. Deu um dano bem alto até. Tchau. A espada da fura é boa, mano. Ela é bem boa. Eu curti ela. Eu achei ela bem boa, mano. Tá, beleza. Eu já vou pra próxima área já. Porque eu sei que ela vai estar lotada de titãs, certeza. Nossa, tem um titã maromba. Vem, compadre. Vem, vem. Tem um titã maromba. Vem pra cá, hein. Vai. Caraca, eu já fiquei muito bom nisso, mano. Na moral. Eu só tenho que aprender a saber como que eu fiz aquele bagulho lá... Ah, não. 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 Como assim? Ei, cara. Você gosta de pipoca? Como assim eu fui pego? Mas eu ia fazer outro negócio que eu sempre faço. Corta o dedo. Caraca. Toma. Deixei os dois titãs cegos já. Só pra eu conseguir matar de boa. Caraca, eu tô sozinho, velho. Agora que eu fui parar pra perceber, mano. Ninguém tá me ajudando. Calma aí. Vem cá. Ninguém tá me ajudando, mano. Olha o pé da merda. Morri. Morri. Óbvio que eu morri. Cara, ninguém tá me ajudando, mano. Os caras são bando de bosta. Tá bonzinho. Ah. Desde o início. Ah, mano. Essa merda desse líder de esquadrão é muito lixo, mano. O cara não deixa que eu controle ninguém pra eu ser líder também. E ele também não ajuda em merda nenhuma. O cara é um zero à esquerda. Eu tô matando um titã tudo junto. Nice. Consegui, mano. Meu Deus do céu. Beleza. Eu consegui pegar todas as áreas que precisava, velho. Cara, os caras do... Esse cara do irmão esquadrão é muito lixo, velho. Tipo, bem, bem inútil mesmo. Tá, vou colocar um bagulho de minerar aqui. Ó. Caraca. Tá, pronto. Já tá bom já, mano. Dois gás. Três lâminas. Tá bem tranquilo, mano. Tá, só preciso do meu cavalo agora. Ah, de novo esses sinais, mano. Ó, a vontade é ignorar, velho. Poxa, que merda, mano. Na moral. Vai, vai. Vamos ajudar, vai. Caraca, são dois titãs, velho. Vai, vamos lá. A última. Agora a última já era. Caraca, o quê? Como que é isso? Caraca, isso aqui era pra ser fácil, mano. Eu falei um ataque. Vai, agora você então. Vem cá. Aí, nossa, aqui vai certinho, ó. Toma. Nossa, foi certinho, velho. A mira ficou certinha. Beleza, tá. Já ajudei uma pessoa já. Demorou. Ela, era pra ela erguer um bagulho aqui, não era? Ah, não. Ela colocou ali, pronto. Ah, nice. Beleza, ela colocou um nível três, ô louco. Aí é bom, hein. Aí, pronto. Nice. Caraca, agora eu tenho que entrar naquele outro lá, mano. Tem um que tá longe pra caramba. É que a missão tá bem no meio, Mas eu não posso ir lá agora. Porque eu tenho que primeiro resgatar os caras, Porque senão eu perco do mesmo jeito. Caraca, que titã feia, mano. Tá tão engraçado hoje. Nossa, lembra a Irmir, só que grandona. Caraca, que titã feia, velho. Tá, beleza. Tem dois titãs. Nossa. Tapou. Agora eu entendi, porque esse cara pediu minha ajuda, velho. Pronto. Lagardixa com cãibre. Ah, para. Eu fui lá pro outro lado. Pronto. É a última agora, já era. Pronto. Tapou. Olha o que tá pulando aqui, gão louco. Caraca, ele tá loucaço pulando, mano. Ah, agora já era. Acabou. Pronto. Corteando. Nice. Ah, é. Oh, nice. Mais um pra dar resupply. Boa. Mano, o complicado é que eu ajudo esses caras, E eles não se juntam comigo, mano. Só porque eu não sou líder do esquadrão, tá ligado? Mão merda, velho. Eu queria ter gente pra me ajudar. Só isso. Tipo... Pô, é bem... Nossa, aqui é lotado de titã, velho. Meu Deus, tem titã vindo bem atrás de mim, mano. Nossa. Meu Deus do céu. Tá, pô. Tem muito titã vindo atrás de mim. Ah, é. Me juntei ao Heiner. Trouxe mais dois titãs. Vamos lá, Heiner. É isso mesmo. Ah, eu tenho que ajudar os dois. Caraca, mas porque eu ajudaria o Heiner, velho. Ah, beleza. Eu te empresto, eu te dou uma mãozinha assim, mano. Relaxa. Eu sei que você é um miserável, mas eu vou te ajudar assim. Relaxa. Pronto, batei um. Boa. Tá, esse aqui vai... Esse aqui vai agora. Pronto. Batei outro. Caraca, eu falei um ataque, nem ouvi como que eu falei. Esse aqui... Nossa, esse aqui vai muito agora, não é possível. Ah, sério que eu perdi o gás bem no meio, mano. Já era. Pronto. Tapou. Caraca, ele pegou o Heiner. Caraca. Nossa, esse titã vai ficar muito bravo, mano. Mas ele vai morrer agora, então tá suave. Pronto. Já era. Acabou. Consegui todos, né? É, deve ter conseguido todos. Beleza, agora eu vou ter que ajudar outro pessoal, mano. Ô, merda, mais dois sinal, véi. Tá, eu vou... Mano, antes eu vou ajudar aqui, véi. Ué. Ah, eu posso não ajudar o sinal nessa missão? Caraca, da última vez deu merda. O que que tá acontecendo? Caraca, a titã-feira me apareceu. Caraca, mano. Matou os dois. Nossa. Meu Deus. Ela ignora ele. Caraca, velho. Hã? Eu não lembrava que isso acontecia assim. Ela tira só a toquinha dele. Ah, sim. Agora eu lembrei. Ah, eu cheguei. Mano. Vem. Que loucura do caramba, véi. Que loucura do caramba, mano. Tá dando muita merda já. Ó lá. Não. Caraca, tio. Caraca, nós vai atrás da titã-feira agora, mano. Tá, porra. É o mesmo, nós vai atrás da titã-feira, mano. Ué, por que eu não consigo andar? Mano, por que eu não consigo andar, véi? Mano, o que tá acontecendo? Eu não consigo andar, literalmente. O Armin tá morrendo na minha frente. Eu não consigo fazer nada. Mano, isso é muito estranho. Ué, que? Meu controle que parou. What? Meu Deus, cara. Que bosta. Calma aí. Calma, Armin. Relaxa. Calma aí, Armin. Relaxa. Meu Deus do céu, véi. Ele tá quase morto. Pronto. Caraca, Jesus Cristo, véi. Quase que a merda é muito grande, véi. Pronto. Boa, matei um. Caraca, o Rainer, mano. Sai. Desmira desse titã. Mano, que bosta tá acontecendo? Cara, tá tudo bugado. Caraca, o jogo bugou, mano. Mano, o que tá acontecendo, véi? Tá, acabou, porque o Rainer morreu, né? Cara, que merda aconteceu nesse jogo, velho? Tá, beleza. Eu só tenho que proteger o Armin, né? Tá. Tá, então dessa vez eu vou tomar o primeiro passo, velho. Porque agora eu tô... Ah, beleza. Um já pegou o Jean, já. Pronto. É assim que dá toda a merda, tá ligado? Pronto. Matei. Pronto. Cortei aqui um. Eu tô totalmente sem gás, mas tá suave. Eu consigo matar esse aqui sem gás ainda. Pronto. Batei, boa. Já era, acabou. Pronto, matei. Agora tem o outro que tá ali do outro lado. Nossa, que vai encheio, hein, mano? Toma. Ah, sério? O que é isso? Nossa, ele pegou o Jean pela boca. Caraca, ele mordeu o Jean muito. Calma aí. Toma, pronto. 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 Matei. Nossa, cara. Meu Deus, quanta merda. Beleza, galera. E agora? Onde a gente vai? Putz, eu vou ter que ir pra floresta. Cara, como que eu vou fazer isso, mano? É uma luta contra a Titã Fêmea, velho. Não é uma luta qualquer, não, mano. É uma luta muito treta. Caraca, a Titã Fêmea realmente apareceu. Não, eu tenho muito que ver isso antes. Eu tenho que ver isso com o meu olho, velho. Eu não vou acreditar, velho. Caraca, a real é ela mesma. Isso é ignorar. Ela vem me atacar? Não, ela vem me atacar de qualquer jeito. Será que ela não percebe que eu não quero lutar? Ela corre. Tá, vou salvar esse carinha aqui antes. Matei, boa. Pronto. Ficotei. Nice. Meu Deus, mano. Sinal roxo agora. Mano, tem muita merda acontecendo. Bom, eu vou pra lá. Vou ajudar essa menina. Depois eu volto. Batalho contra o Titã Fêmea. E é isso, mano. É literalmente isso. Não vai ter como a gente fazer tudo nesse episódio. Nem ferrando. Porque a gente já tá muito, muito ferrado, mano. Tipo, muito, muito ferrado mesmo. Caraca. É sinal roxo. Ela tá muito longe. Meu Deus. Cheguei. Cheguei. Caraca, cheguei muito em cima da hora. Pronto. Pronto. Boa. Matei um. Vai lá, Rainer. Me ajuda aí. Faz uma, né, velho. Pronto. Boa. Caraca. Ah, mais um sinal não, velho. Meu Deus, mano. Tá todo mundo tendo problema. Bom, eu vou lá salvar eles, galera. Nossa, mano. Tem muita merda acontecendo ao mesmo momento, velho. Muita. Tipo, muita, muita bosta mesmo, velho. Jesus Cristo. Caraca. Quanta merda acontecendo. Eu vou lá. E é isso aí. Até o próximo vídeo, mano. O próximo vídeo vai ser uma luta provavelmente contra o Titã Fêmea. O orgulho vai ser muito louco, mano. Muito, muito louco. Tenho certeza. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.